Oi gente, apareceu, aparecida, bem-vindos pra mais um vídeo aqui no meu canal. Acho que já deu pra perceber que o meu quarto, sim, mudou. Inclusive vou fazer um mini tour pra vocês pra mostrar exatamente as mudanças. Mas tá tão clean, tá tão legal, tava tão ansiosa pra mostrar isso pra vocês. O que vai ter no vídeo de hoje? Vocês já devem ter visto pelo título, mas vai ser um vlog. Só que eu tô começando à noite, porque vou fazer minha skincare, organizar o que eu tenho pra fazer amanhã. E aí sim, acordar e conversar o dia. Porque o dia, na verdade, é iniciante, né? A gente se programando pro que vai realizar no outro dia. Mas enfim, vamos pro tour. Porque, na verdade, ainda tá faltando coisa que talvez eu faça com vocês ainda nesse vídeo. Não sei, porque tá faltando produto. Mas enfim, vamos começar pela cama. Essa é a visão do meu quarto, gente. Ó, vamos começar. Que agora a gente tem essas lâmpadas que eu via em vários vídeos das blogueiras fazendo decoração, sabe? E ficava muito linda, eu queria colocar no meu. Tem três quadros. Bem aesthetic girl. A cama também não é a minha cama. Essa aqui é uma cama nova. E a gente colocou cabeceiras. E tudo que eu tô mostrando pra vocês, tipo as lâmpadas, os quadros, a almofada, tudo isso aqui, foi a Shopping Nível. Temos um guarda-roupa novo. Olha o tamanho desse espelho. Olha isso. Agora sim. Tá, agora sim. Aí, o que é que falta organizar? Minha penteadeira, ela continua literalmente do mesmo jeito. Ou seja, tá horrível. Só que eu já tô com algumas coisinhas. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Temos uma bandeja pra colocar perfumes que tem um espelho. E eu também tenho os potes, ó. Só que eles ainda estão lacrados. Eu ainda não tirei nada porque tá faltando chegar outras coisas que eu também vou colocar na minha penteadeira porque ela dá toda rosê e eu quero ela dourada. Tá faltando os potinhos e também uma parte só pra colocar coisas de skincare. Mas só falta isso mesmo pra o meu quarto ficar perfeito. Na parte da penteadeira, não julguem que é minha bagunça. Eu tirei todos aqueles quadros e deixei suinte a minha placa de cincar do YouTube. Coloquei também LED. Essa daqui, ó, é no quarto inteiro. E o papel de parede também foi a Shopee que me enviou. Já na descrição, um link específico tá com todos esses produtos aqui da Shopee. Porque eu acho que, somando tudo, gente, dessa parte de decoração, deu um valor muito baixo. Tirando o frete, claro, né. Mas assim, eu fiz uma reforma completa do meu quarto com produtos muito em conta. O que que acontece? São meia-noite e seis e era pra mim estar dormindo. Eu vou escovar os meus dentes, fazer a minha skincare agora com vocês. Depois a gente vai só organizar tudo o que eu tenho pra fazer amanhã, na parte da manhã, na tarde. E também algumas coisas que eu preciso estudar antes de ir pra faculdade. Na minha vida, eu usei máscara de limpeza. Ela é rosinha. E eu não sei pra que que ela é específico, mas é pra controlar a oleosidade e limpar. 10 a 15 minutos. Então, enquanto tá fazendo o efeito, assim eu espero, vou fazer uma esfoliação que na verdade eu já tinha feito. Da boca. Esses dois produtos aqui, eles são da Shein. Esse daqui é o esfoliante. E esse daqui, ó, bem bonitinho, gente. Um hidratante. Pela minha humilde contagem, eu acho que já deu até mais de seis minutos. Vamos tirar. Tchau, tchau. O que a gente vai fazer agora? Vou me planejar. Na verdade, eu vou organizar o que eu pretendo e o que eu preciso fazer amanhã. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa agenda que eu uso em todo vídeo, gente. É onde eu organizo toda a minha vida, na verdade. Tudo eu coloco aqui, tudo que eu preciso fazer. E é só pra eu ter uma visão mais ou menos do que eu vou precisar fazer. Geralmente eu coloco em post-it. Vou colocar uma playlist. Só que eu vou cortar as partes da música, tá? Vou misturar várias. Porque senão o YouTube tira os meus direitos autorais. Aí não fica legal. O nível de TBR da pessoa é tão alto que ela esquece que ela tá com a faixa. de cabelo. Pronto, nada aconteceu. Me diga, se eu não sou uma pessoa organizada, gente. Até as ideias de vídeo eu anoto. Segundo vídeo que eu falo, mas eu vou falar novamente sobre o livro que eu tô lendo, na verdade, quando eu tô terminando. É assim que acaba. Inclusive, eu acho que já até saiu do cinema e eu assisti, gente. Eu fui assistir o filme sem ter terminado o livro. Ou seja, eu peguei spoiler. Só que eu vi alguns vídeos falando que não tava parecido com o livro. E realmente, até dado ponto que eu tinha lido o livro, faltou muita coisa no filme. Muitas coisas mudaram. Eu não gostei. Não teve a cena da Lily caindo na escada lá e o Riley pega... Não entendi. Não entendi. Não gostei. Não que eu goste do Riley, obviamente, né? Mas faltou muita coisa. Faltou a história da Alyssa. Enfim... Não gostei. É só isso que eu tenho pra falar. Não gostei. Mas, dia da tarde. E amanhã eu quero acordar cedo pra fazer tudo que eu coloquei nessa lista aqui com vocês. Então, fui. Tem um adendo sobre a máscara que a gente passou ontem. Pelo menos, até dado momento, não me deu nenhum efeito rebote. Por quê? Meu rosto era muito sensível. Eu tava com medo de testar e acordar cheio de espinha. Não foi o que aconteceu. Hoje, a gente tem muita coisa pra fazer. Só que, antes de tudo, eu vou organizar o meu quarto. Também vou limpar a casa. Pra gente começar a fazer aquela listinha. Uma listinha muito grande, inclusive. E aí Tchau 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 Eu acho que provavelmente deve ser um novo espelho Porque sempre me digo espelhos É mais um espelho Eu acho que é igual o espelho que eu tinha Ele tá com paghei fr sistemática Que legal Lindo pra colocar dentro do guarda roupa O conjunto de necessidades A gente tava precisando Olha que bonitinho São três necessaires A tamanho diferente que vieram juntas Então, dá pra mim pegar pra todo tanto Eu tava precisando de repetidas E as minhas necessidades eram repetidas Eu vou colocar o ID Pra vocês, na verdade, o código de pesquisa Que vai mostrar todos os produtos E os outros que eu também recebi Tem essa aqui que é média E tem a grandana que é de para a sância Que eu vou dar bastante É isso, acabou o unboxing de hoje O pacote passado foi o mais coisa Tá faltando mais um, acho que é de coisa pequenininha É isso, cupom é Ana Freiras, que é 3 O problema de uma patricinha A academia venceu, voltei pra casa e estou fazendo trabalho Vamos fingir que isso não aconteceu Ontem, depois da aula, eu fui começar a fazer esse trabalho lá E eu descobri que tem umas cabines Pra isolar Só você ficar lá estudando, sabe? Eu tava estudando só nas mesas grandes E aí eu comecei a andar pra biblioteca e achei essa parte das cabines E eu adorei Vou estudar só lá agora Inclusive, deixa eu mostrar pra vocês o meu trabalho É sobre os sistemas reprodutores E olha que lindo que tá ficando Detalhe, tá? Isso equivale em um ponto Aí eu não tô usando o Samsung Notes Eu sempre usava, agora eu tô usando o Kilo Notes Que dá pra colocar outras fontes Olha que lindo Como é que está a minha situação pós-trabalho Ficou muito lindo, gente Eu nunca tinha usado esse Kilo Notes Porque eu geralmente usava, eu mostravava pra vocês O Samsung Notes Como é que ficou o meu trabalho? Ai, gente, eu achei lindo Olha que bonitinho Isso aqui tudo é fonte, tá? Nada eu desenhei E nada eu escrevi à mão, adorei São 5h53, eu tenho que me arrumar pra ir pra faculdade Literalmente, eu tenho que me arrumar Deixa eu ficar um pouquinho mais apresentável Aqui pra vocês Geralmente quando eu tô fazendo trabalho Eu sempre coloco meu cabelo em coque Olha, inclusive ficou marcado Agora eu vou ter que arrumar pra conseguir ir pra faculdade Eu tenho uma aula À 8h30 Programada pras 8h30 Só que eu também tenho uma aula online Que vai começar daqui a pouco Só que parece que é reposição Então eu não preciso entrar nessa aula Ela vai ser gravada Graças a Deus, eu tenho que me arrumar Eu esqueci de falar Mas eu tenho um vlog Que é o vídeo antes desse Se você ainda não assistiu Tá aqui no cardzinho Que eu estou editando nesse exato momento Porque deu 28 minutos Eu tô deixando ele menor Porque eu não vou ficar vendo um vídeo de 28 minutos Se eu sei que vocês também não Eu não faço ideia do porquê que deu esse tanto de tempo Mas é porque eu coloquei muita informação no vídeo Já que vocês pediram pra fazer vídeos maiores Eu tava fazendo vídeo de mais de 8 minutos, 9 Enfim, vou editar agora o vídeo Enquanto eu ainda não vou me arrumar pra faculdade Mas se eu me arrumar agora eu vou ficar enrolando Então eu prefiro fazer algo útil com o meu tempo Que é editar vídeo pra vocês E aí Se eu me arrumar agora eu vou ficar enrolando Todo mundo concordar que hoje não tá tão ruim O meu look Ah, eu achei que combinou A calça jeans O cardigan Poderia ser branco também Só que eu ia ficar muita cor Aí eu tentei ornar Mas gente, vamos dizer que tá bom Por favor, vamos Todo mundo quer acordar A ideia é ir cedo pra poder Ficar pelo menos uma hora Era duas horas e meia Lá na biblioteca Só que já parecia seis horas Então provavelmente eu vou chegar lá Seis e meia Seis e quarenta Mas a minha aula só começa oito e meia E a professora às vezes Dá uma atrasada Enrola, enfim Dá tempo de revisar algumas coisas Exato no momento também estou gravando Get Ready With Me No meu Instagram Vamos colocar uma playlist Por gentileza Eu simplesmente não suporto me arrumar Sem estar ouvindo alguma música E parece que tá fazendo alguma coisa Sete e oito Já é pra mim, tá lá Eu sem dúvida Foi a maquiagem mais rápida Que eu fiz na história desse canal Mas tá ótimo Só voltei aula de noite E olha Dá pra dizer que eu tô com um blushzinho Uma corzinha É pra dizer que eu tô com um blushzinho E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí eu vou voltar pra editar o vlog com vocês. E aí eu vou voltar. E aí eu vou voltar. E aí eu faço os meus mapas mentais. Ó, nesse caso aqui ele tá... Eu quero deixar em destaque. Eu vou continuar usando o verde. Eu não vou deixar aquela coisa. Tem que ficar muita coisa junto. E aí eu vou deixar... E aí eu vou deixar...